Olá pessoas tudo bem com vocês aqui quem você fala Luiz Fernando da Prospera Pai no seu training e hoje sexta-feira dia 23 do 4 às 6 e 27 nessa sexta-feira vamos que vamos fazer o fechamento do mercado né dólar futuro hoje dólar futuro hoje que subiu bem hoje né a gente pega aqui o fechamento gap né ela já vem que fecha o gap já começa queda forte 24 pontos de queda retorno depois e encerro dia em 25 pontos de alta mas o movimento de mais alto de hoje chegou a dar sempre por 100 pontos de alta né então a gente tem aqui o momento direcional de 100 pontos depois uma lateralidade com final de queda né fechando o momento de queda né no semanal ele veio mostrando para a gente que ele não tem uma tendência muito forte de alta né então a gente tem que o fechamento de cinco quatro sete sete cinquenta só que a gente tem abertura da semana em cinco cinco setenta né então a gente tem uma queda aqui nessa semana de 117 pontos isso da abertura então fechamento seja 2,09 de queda tá aí assim se terminou o dólar futuro para essa semana né aí a gente tem o índice futuro o índice futuro hoje que foi um mercado meio lateralzão né sexta-feira é assim mesmo tem como a gente falar que não é a gente tem aberto o mercado não buscando regiões muito forte gap o único momento que ele tenta fechar esse posicionamento anterior aqui é por volta do meio-dia mas fora isso o mercado ele ficou inteiro lateral ele buscou parte superior ali né ele mandou até 154 pontos para cima baseado na abertura né e baseado na abertura uma queda de quatrocentos e vinte e oito numa alta direta né a gente começa ali das dez horas da manhã e ver que ele subiu novecentos e vinte e oito pontos até as dez e quarenta e cinco fora isso o mercado foi inteiramente lateral né no semanal ele não destoa diferente dos outros dois dos semanas anteriores a gente vê que ele não faz grandes movimentos né no semanal abertura semanal foi cento e vinte e mil e quinhentos e fechamento dele cento e vinte e mil duzentos e vinte uma queda de zero ponto trinta e três por cento ou seja quatrocentos pontos de queda aí na semana né aí o Ibovespa Ibovespa também né veio performando mal essa semana não performando mal né ele se estabilizou essa região de cento e vinte e mil quinhentos e trinta né mas a abertura semanal dele foi em cento e vinte e mil cento e sessenta com o máximo de cento e vinte e novecentos e trinta e quatro e o fechamento cento e vinte mil e quinhentos e trinta mínima dele sim foi buscar casa de cento e dezenove duzentos e três de mínima nessa semana né então a gente vem performando cento e quatorze cento e quinze cento e seis cento e dezoito cento e dezenove cento e vinte e um e agora estamos cento e vinte aqui o IFIX o IFIX para mim é bandeira para a minha bandeira né então a gente tá vendo aqui que o mercado ele subiu forte no fechamento de março chega agora e abriu o fechamento da semana também vem lateralizando devagarzinho com uma leve queda aqui movimentinho de bandeira que a gente gosta tanto né movimento tipo bem reto de repente pode ver que vem a dar um salto aí de um por cento de crescimento que nem aconteceu aí no fechamento de março né pra semana a gente tem um crescimento de 0.19 baseado fechamento de semana anterior né abertura 2839 fechamento disso em dois oito quatro quatro não foi lá aquelas coisas mas a gente tem que entender e fixe é devagarzinho mesmo né destaque do dia é o isso olha isso o isso com uma alta de 14,07 por cento de hoje tá abertura 871 a máxima 995 feria fechamento 989 quase na abertura e quase no um fechamento direto para cima o tempo todo a gente tem a uís muito forte aí um crescimento já tava trabalhando no canal bacana no papel agora melhorou ainda né E aí eles chegando segunda-feira que que você acha segunda-feira vai subir eu acredito baseado nos desenhos gráficos que a gente tem visto muito ao longo do período a gente pode acreditar às vezes um pullback nessa região para você voltar tá para segunda-feira às vezes ali na região de 867 acredito que não vá buscar vou voltar tanto mas ele volta metade desse movimento na segunda depois retoma crescimento novamente né eu foria do mercado em compra no dia de hoje pode ser que vai fazer com que as pessoas dá uma venda vende um pouquinho na terça na segunda para retomada na terça-feira tá vai depender muito dos players nesse movimento a gente tem gol gol também perfumou bacana de hoje né igual que a gente vê aqui que a performance dele foi interessante igual aqui com 4,12 de alta hoje né abertura dele 23 24 fechamento em 24 e 2 a gente tem que pegar o gol perfumando interessante Fernando você acredita assim que vai buscar acredito que ele fez um fundo não mostrou para mim se for uma linha de silêncio de alta ele fez um fundo interessante para mim no ponto de vista né naquele momento ali que ele toca a mínima em 22 e 05 ele faz uma mínima ele toca no mínimo então faz continua com o andar da carruagem digamos assim né Ah vou fazer um um trade onde é que você acha que seria um bom ponto de entrada agora espera segunda-feira para ver se ele retorna um pouquinho nessa linha de tendência de alta é uma saída bacana para quem for fazer uma operação comprou 24 né da pessoa comprar 24 ela serve 26 e 12 26 e 27 vai fazer ideias prestando crescimento de papel aí eu quero ser um pouco mais ousado porque não ser mais ousado nessa situação 28 e 55 a saída né vamos pegar vamos buscar topo de dezembro daí se eu fizer esse trade eu vou tá botando no bolso por volta aí de 18% do capital aí né via varejo via varejo que tava fora do radar né meio lateral meio devagar aqui no papel não tá lá aquelas coisas né mas a gente também não pode fechar os olhos para casas Bahia e também não posso fechar os olhos vamos ver como é que tá indo aqui o desempenho deles né ponto frio em casa Bahia mostrando para gente que sim é que é possível de retomada nesse papel porque não né mas eu vou fazer uma compra digamos que eu irei fazer uma compra não estou fazendo falando para comprar estou falando que se imaginemos a situação hipotética se eu comprar nessa região de 13 e 12 eu posso acreditar que o primeiro movimento primeiro momento que ele para o momento seria aqui com 5 por cento porque a gente tem 14 e 10 aqui a gente tem um gap muito forte pode me buscar com a facilidade de 6 por cento de alto caso contrário tenta buscar uma região de 14 por cento de crescimento 1495 é o primeiro alvo se eu fosse comprar um papel desse caso quisesse ganhar um pouquinho mais a gente tem outro ponto de sair tem porque não a gente tem esse ponto de sair daqui 1668 aí fica um pouco mais longe aí sim se você comprar você vai entender que você vai segurar a exposição às vezes a mais de dois meses a três meses né aí a gente tá falando um crescimento de 27 por cento de varejo então saindo do primeiro movimento 1495 1668 seriam os movimentos que eu eu faria lembrando que eu não estou aconselhando a compra só estou falando quais são os patamares que o preço pode chegar com esse crescimento Braskem 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 é só alegria hein o com o comprar de também Braskem Braskem é um cara que dorme todo dia tranquilo né cara que comprou Braskem ali em fevereiro segurando que ele tá no posição no papel depois ele só tomou meteu marcha e foi para cima né não tem lembrança não ele não sabe mais que que esse negócio é chamado fundo não então a gente tem um Braskem aqui com forte alta tá quem tá comprado segura posição acredito que ele vai subir mas tá trabalhando se ele mandou um canal vale a pena a compra olha eu acho que nesse momento não né mas Braskem tem meu destaque para o dia de hoje por causa do fechamento dele né com 3,56 por cento de alta né então a gente vê que ele veio performando bacana no dia de hoje vale a compra não recomendo nesses patamares que se encontra o papel mas ele não vem dando sinal de movimento contrário não né então eu não eu não lembraria mas é um papel que não volta né ele é que foguete não tem Ré e Braskem também não né mas vamos lá né voltando os outros patamares lembrando que não são recomendações de compra tá é a gente tem então também um outro dado importante de hoje né a gente tem aqui é Tim né a que veio performando muito fraco né esses dias aí não tem performado bacana e a gente vê ela saindo hoje em grandes movimentos aí por dia de hoje né deixa eu pegar os patamares aqui crescimento 3,29 por dia de hoje né abertura em 11,86 fechamento em 12,24 tá então a gente tem uma alta aí só que vale a compra eu acho que não né ainda não é o momento de compra não espera de ou ele lateralizar essa região ou espera ele buscar novos pontos de alta aí sim a gente pode pensar em comprar mas no momento que ele se encontra fevereiro março e abril só queda não vejo com bons olhos essa 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 alta que teve aqui né não que o papel seja ruim papel excelente né só um papel com bons fundamentos né telefonia aí e muito forte se eu fosse fazer se você fosse fazer uma compra né primeiro patamar de compra aqui 11,28 né seria uma bom movimento de compra espera bater lá e compra na retomada né qual que é o movimento de retomada compra aqui em 11,85 deixa bater e volta voltou comprou a gente segue viaja caso contrário vem com o jogo ali no ponto aí a gente espera ele dar uma acalmada tá bom mas nem de altas vive o mercado de sexta-feira né a gente tem que entender também que tem as momentos de baixo né se ela aquele papel que já fez muita gente ficar feliz hoje em dia deixa muita gente triste é levei o movimento ontem muito fez todo mundo ficar muito contente 6,0 3% de alta e o famoso pullback né foi lá em cima fechou na máxima e hoje entregou metade do movimento né a gente tem que metade do movimento 3,75 o movimento de queda agora né 3,75 o fechamento dia de hoje vale compra né eu acho que um pouco de risco se fosse eu botar um dinheiro eu compraria um lote né vou gastar 365 reais compraria um lote aí veria o que 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 me entrega é isso né é o investimento é pequeno né mas entenderia os riscos né se eu entrar na operação dessa o ideal seria comprar na região de 3,27 e sair fora dessa operação aqui em 4,28 né isso daí seria o ponto de vista minha aqui então eu compraria 3,27 e teria tentaria fazer 30% desse movimento papel eu sei que eu ia ficar posicionado no papel uma umas três semanas uns três meses acredito que sim mas eu acho que um 30% dividindo em 10% ao mês seria interessante né agora eu vou falar de COZAN né não é CSNA é COZAN tá COZAN que hoje também vem fazendo aquele movimento pullback né a gente teve uma alta depois o mercado deu aquela estabilizada forte e depois ele veio fazer um movimento de queda né então COZAN é outro papel aqui que veio forte aqui de alta aqui bacana né pode ser que tá fazendo um fundo agora fazer uma compra seria interessante porque não né vamos ver se a gente tem outro topo aqui para a gente se balizar hoje não tem outro topo para se balizar muito não mas se você fizer uma compra no NINCOZAN você pode fazer uns para poder te ajudar na análise às vezes é um Fibonacci para identificar futuros alvos né usando o topo aqui desse dia que foi o dia 18 do 3 usando esse topo aqui para poder trazer e fazer um Fibonacci para sempre para ver que momento que ele vai parar essa operação tá bom CCRO CCRO é complicado é complexo fazer uma análise CCRO né a gente tem um momento de queda a gente tem sempre assim ó bandeiras bandeira a gente entrega uma bandeira que foi uma bandeira pode ser que vai repetir o movimento pode ser que o mercado agora começou a lateralizar e retomar 13 e 32 de novo mas hoje foi um dia de queda para COZAN né a gente viu que caiu um pouquinho mas caiu né 0.49 fechamento BCRI agora vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários BCRI que assustou uma galera ontem né muita gente ficou assustada a queda forte né a gente viu uma queda de 1.75 no papel quase não se mexe né aí uma retomada hoje um alívio para o investidor aí de 1.80 hoje de crescimento normalmente voltou para os fechamentos de 165 é que quem tava comprado e passou um pouco de sufoco ainda mais faz parte do dia a dia do operador né BB FI 11 né BB progressiva da da aqui desse fundo imobiliário tem uma tendência bacana de alta tem uma tendência bacana de alta tem topo tem 2.602 onde tá 2.500 qual que é o problema de comprar um papel tão caro assim as variáveis do dia são fortes então você vai ter um dia aí que vai que chegou a subir 6% no papel né você vê né a abertura dele foi em 2.416 99 a massa foi 2.605 no mesmo dia né então tá falando aí que subiu 200 reais no dia né e o fechamento dele foi 2.451 então difícil em trabalhar com um volume tão alto 2.500 é um preço muito alto acho que um fundo imobiliário mas para quem quer se arriscar um pouquinho 2.500 aqui tiver 2.500 aí poder comprar uns 4 fundos 10.000 reais comprar 4 fundos imobiliário do BB FI 11 a gente tem aqui apesar de outra coisa que é importante ressaltar BB FI 11 ele é balcão tá bom é KNIP quinea né quinea que vem aqui trazendo um desenho gráfico que vem aqui trazendo um desenho gráfico que não tão interessante para nós operadores no geral né deixa eu colocar aqui a exploração né a gente vê aqui que não é tão interessante que a gente acha esse movimento né para nós operadores que a gente trabalha mais com gráficos no mini contratos contratos cheio futuro quando a gente vê esse desenho gráfico que a gente meio que liga um alerta né qual que é a gente tem um a mínima a gente tem uma máxima depois ele vai buscar uma outra região depois ele vai para cima de novo né aí ele vai para baixo de novo e para nós operadores de outros tipos de operação né a gente já tá acostumado a gente ver esse movimento de M aqui não é bom sinal não né a gente não gosta muito desse sinal de M aqui que liga um geralmente pós queda do M né a gente identifica que vai entrar numa venda e muito forte para esse papel tá bom BCIA BCIA nem preciso falar muito é um papel que vem performando ruim ruim mas terrivelmente né desde agosto do ano passado até abril ele só vem caindo vale a pena compra de jeito nenhum né aqui é de jeito nenhum não vale a pena comprar um negócio desse aqui de jeito nenhum ele saiu de 145 para 101 não tem movimento de alto e só vem caindo e hoje de novo mais uma queda aqui nesse papel de 0,53% bom as minhas análise do dia de hoje são esses papéis que eu tava aqui para vocês é para você que assistiu o vídeo até aqui se inscreve no canal dá aquele like no nosso vídeo aí se você gostou do conteúdo compartilha com os teus amigos e toda sexta e quarta-feira a gente traz o conteúdo de fechamento de mercado tá agradeço a todos que assistiram até aqui e agradeço a todos que assistiram nossos vídeos a gente tem bastante conteúdo no nosso canal aí disponibilidade grátis né de gratis gratuito é para você sempre tá dando uma olhadinha tá bom pessoal vejo vocês semana que vem e muito obrigado